As previsões apontam para um verão muito quente, mas chuvoso. Com a chegada do Verão Total, espera-se muito calor e uma forte chuva de prémios todas as semanas, que poderá ocorrer em qualquer parte do país. Esteja atento! De segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde. Verão Total. Que brasa! Na RTV1.